Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, a Primavera arrancou em grande aqui em Portugal, está um tempo maravilhoso neste momento aqui e eu precisei de comprar algumas coisas que me faziam falta no meu roupeiro porque eu tenho vindo a vender algumas peças que já não utilizava tanto e percebi que precisava de algumas coisas mais básicas, como calças de ganga e assim. Por isso, eu fui à minha querida Primark e comprei lá coisas muito, muito giras. Eu fiquei mesmo surpreendida, portanto, se vocês quiserem ver então o que é que eu comprei, basta continuarem a assistir. O primeiro grande essencial que eu precisava agora para a Primavera eram calças de ganga. Eu estava mesmo a precisar de comprar umas calças novas, assim como uma ganga mais escura e eu, curiosamente, até publiquei uma foto a utilizá-las no dia em que as comprei porque eu fiquei tão apaixonada que vestia-as logo porque fui jantar fora e são as que eu estou a utilizar neste momento. Elas são uma ganga escura e são mum jeans. E o tipo de mum jeans que elas são é vintage mum. Na Primark até foi mesmo a Dri e a Gloria que compraram calças lá, assim, dentro deste género e adoraram. E então aconselharam-me a passar por lá e eu realmente estou apaixonada por elas. Elas vestem super bem, são super confortáveis e custaram 17 euros, o que é um excelente preço. Portanto, sem dúvida que estou rendida. Há três dias, canto com elas, que foi há três dias que eu fiz estas compras. Portanto, para todas as pessoas que fizeram essa questão no meu Instagram, aqui fica a resposta. São da Primark, são maravilhosas. Experimentem, vintage mum, não se vão arrepender. Outra peça que eu também precisava de comprar era camisas brancas e eu achei esta muito linda. É assim mais blusinha de verão. Eu achei-a muito amorosa. É daquelas coisas que eu estou sistematicamente a utilizar e tenho apenas uma de manga curta no meu roupeiro neste momento. Então, eu vi esta e gostei imenso. Tem sim estes botõezinhos. O material também é super simpático. Eu penso que ela custou 11 ou 13 euros, que eu, entretanto, tirei a etiqueta. Não cheguei a utilizar, mas tirei a etiqueta. E ela tem aqui um atilhozinho no fim, como vocês podem ver. E veste muito bem. Apesar de ser um top mais curto, uma blusa mais curta, fica muito bem com umas calças de cintura subida. E é mesmo daquelas coisas que vale a pena investir. O meu objetivo este ano é tentar ser um bocadinho mais sustentável com a minha roupa. Já tinha desabafado um bocadinho acerca disso nos meus objetivos este ano. E, portanto, eu quero criar mesmo um roupa em que eu me sinta confortável e possa conjugar várias coisas que tenho com outros artigos. Portanto, a minha ideia é cada vez criar um armário mais cápsula, com coisas mais neutras, mais básicas, e que depois possa conjugar, assim, todas as peças sem ter que sentir que estou a utilizar muito uma peça e que não estou a dar uso a nada. Portanto, esse é o meu objetivo para este ano. E acho que esta camisa foi um excelente investimento. Dentro das gangas, também precisava de comprar uns calções, que eu tenho apenas um par. E é exatamente este modelo que eu dificilmente encontro noutras lojas. Eu já tentei procurar na Stradivarius, na Beska, na Zara, e é sempre muito complicado encontrar exatamente o que eu quero. Eu adoro este tipo de calções. Eles são uns paperback shorts e são high-waisted, que é exatamente o que eu adoro em calções. Eu tenho uns de ganga escura, que é os únicos que eu tenho neste momento de ganga, que eu utilizei incansavelmente no verão passado, e eles são da Shein. E eu, assim que vi que a Primar tinha este modelo, eu decidi logo trazer, porque era um dos meus objetivos este verão, era comprar uns calções, assim, clarinhos, de ganga, mas neste corte, porque eu já não me sinto muito confortável em utilizar calções muito justos e muito curtos. Portanto, estes são o perfeito intermédio e acho que fica muito, muito elegante. Vocês colocam com um top branco, com um kimonozinho assim, como eu estou a utilizar, e fica impecável, ali fica um bom look mesmo giro para o verão. O preço das calções foram 13€, e isto é uma coisa que eu gosto sempre de fazer. Aliás, eu lembro-me de fazer isto para aí a partir dos meus 18, 19 anos, que é, quando eu comprar alguma coisa, eu penso sempre na quantidade de vezes que eu vou utilizar versus o preço, ou seja, se eu garantir que vou usar mesmo 13 vezes estes calções, vai valer a pena eu comprá-los. E eu sinto que ando muito a fazer isto, ultimamente, nas minhas compras, até mesmo, às vezes, compras mais compulsivas que eu fazia e pensava Ah, claro que vou usar! Não, desta vez eu ando mesmo a ter essa consciência. Aliás, eu fui à Primark do Docevita Tejo e tem coisas incríveis. Para mim, é a melhor Primark que eu já visitei até hoje, porque tem uma coleção incrível. Para quem gosta, então, destes tons neutros, vocês têm que ir lá, porque, realmente, eles estão com uma coleção muito gira. Temos agora aqui um conjuntinho que eu já pensei um bocadinho mais nas minhas férias, se eu sou sincera. Eu vou viajar para três destinos diferentes em Junho e dois deles são para um clima, assim, mais quente e eu, pessoalmente, adoro este tipo de conjunto. Isso faz-me muito lembrar Marrocos e eu adoro, adoro ver-me com eles. E a primeira parte do conjunto é esta camisa, super gira, assim, com risquinhas brancas e beiges e, como vocês sabem, eu ando muito nestes tons. E a parte mais gira deste conjunto é que vocês podem usar as duas peças ou, então, utilizar, por exemplo, esta túnica apenas como vestido, com os calções por baixo, elas ficam muito bem, ou até mesmo com umas calças. ou, então, utilizarem as calças também com outras coisas do vosso roubei porque elas são neutras. E eu fiquei muito apaixonada por elas porque são, assim, bem levezinhas, bem fresquinhas. Elas têm uma racha nas duas pernas, assim, de lado e fica muito, muito bem. Principalmente para quem é mais baixinho, como eu acho que é sempre um plus ter estas coisas para mostrar um bocadinho mais de pele, para não nos sentimos tão consumidas pelo conjunto. E eu comprei as calças que foram 12€ que são, assim, elásticas, muito, muito fichas e acho que a parte de cima também era o mesmo preço. Ou seja, exato, 12€. Eu comprei o tamanho S e o tamanho XS e tenho a certeza que vou utilizar muito este conjuntinho no verão. Portanto, preparem-se para essas fotos. Eu, no ano passado, antes de começar a arrumar as minhas roupas de primavera-verão, eu fiz uma seleção dos meus sapatos porque eu até sou uma pessoa bastante moderada no que toca a sapatos e eu desde que tenha 5 pares que eu me sinto realmente muito confortável, está feito. E eu acabei por deitar 2 pares de sandálias que eu tinha, que adorava, mas elas já estavam tão usadas que eu precisava mesmo das substituir. E, entretanto, acabei por passar, então, na Primark e encontrei a substituição perfeita para um desses pares que elas eram assim, eram exatamente deste género, eram umas mules, todas beijinhas que até eram da Seaside e até o modelo costuma ser muito frequente nas coleções deles. Acho que já há 2 anos que existem aquelas mules na coleção de primavera-verão deles, mas eu este ano vi estas, então, na Primark e achei muito bonitas. Elas são assim neste material meio verga que eu também tenho andado muito apaixonada e acho que fica super bem com estes tons e achei que seria, então, o compromisso perfeito. Para este verão, elas custaram cerca de 12 euros, acho que foram 12 euros. Sim, 12, 15, andou por aí, já não tenho aqui a etiqueta, portanto, não sei quanto é que foram. Elas já eram o último par e eu realmente gostei muito delas e também existe o modelo em preto, mas eu, no meu caso, obviamente, fui para este tom porque, mais uma vez, queria substituir aquelas que tinha deitado fora. Eu compro sempre o tamanho acima do meu neste tipo de sapatos porque eu não gosto que me aperte muito aqui, portanto, eu comprei o 38 e servem-me super bem e eu estou muito apaixonada. Mal posso esperar para que o tempo comece realmente a aquecer de vez para começar a utilizar estes sapatos abertos porque eu adoro. Se há coisa mais confortável que isto, acho que não, acho que é impossível. Este artigo é um bocadinho mais fashion, por assim dizer, não é uma coisa que seja, tipo, ultra-essencial no meu roupeiro, mas eu já há muito tempo que andava a namorá-las e encontrei esta na Primark e decidi trazer, que é esta cestinha de verga, que é uma malinha, basicamente, não é? Portanto, uma cesta é mais, mesmo, uma malinha e eu achei-a muito mimosa e dentro daquilo que eu queria porque tudo aquilo que eu vi era muito pequenino e foi por isso que nunca cheguei a comprar uma. Desde que eu comecei a investir em boas malas, em malas que duram realmente muito tempo, eu tenho duas, três no máximo e essas malas eu vou rodando muito, principalmente no inverno, que são malas, assim, um bocadinho mais encorpadas, mas no verão eu gosto deste tipo de cestas, destas coisinhas, assim, mais mimosas e decidi, então, investir numa. Acho que lhe vou dar imenso uso, portanto, vai valer a pena o investimento. Ela custou 12€ e uma particularidade que eu achei muito gira nesta cesta em particular, é mesmo a questão dela ser espaçosa, porque eu tinha trazido uma de Marrocos, mas é demasiado grande para o dia-a-dia, é mesmo mais uma cesta de praia e eu gosto tanto dela que fico mesmo com pena de não utilizar no dia-a-dia, mas realmente era impossível e depois tudo aquilo que eu fui encontrando era super pequenino e eu, como gosto sempre de andar com as minhas coisinhas atrás, achei que esta seria perfeita, é o tamanhinho, assim, médio e depois também traz, assim, esta correntezinha para colocar ao ombro, se eu desejar. Por fim, tenho aqui três acessórios que eu gostei imenso e senti que eram versáteis o suficiente para eu trazer, não só para utilizar nas minhas férias, mas também na primavera-verão e a primeira foi este lenço que eu achei muito lindo. Ele é mesmo, mesmo mimoso. É daqueles lencinhos que dá para vocês utilizarem de várias maneiras, tanto no cabelo como também no pescoço. Aliás, se vocês viram um dos meus últimos vídeos, acho que foi o de terça-feira, eu estava a utilizar um destes lencinhos e eu gosto imenso de ver e é daquelas pequenas coisas que fazem totalmente a diferença num conjunto e aí vocês podem brincar à vontade com os vossos neutros, com as vossas peças básicas e depois acrescentar este tipo de detalhes que eu acho que fica muito bem e lá está, não precisa de muito dinheiro nem de comprar uma catrafada de roupa para fazerem vários looks. E ele custou apenas 2€ e de seguida temos aqui esta bandelete também que eu achei muito gira que é aquela das bandeletes que quase para vocês têm um lenço na verdade na cabeça e acho o máximo, até mesmo para levar para a praia, acho que fica super bem. Aliás, eu acho que a mala com os sapatos e com esta bandelete vai ficar maravilhoso porque é tudo muito neutro, assim, tudo dentro da onda da verga. Portanto, eu gostei imenso dela, ela custou apenas 3€ também, um excelente, excelente preço. Assim como estes brincos que custaram 4, afinal é mais 1€ e eu também achei muito lindos. Eles são assim também dentro da onda de verga. Lá está, estas compras para vocês podem ser a coisa mais boring de sempre, mas tal como nos acessórios, tal como na roupa, tal como em tudo aquilo que eu comprei, o meu objetivo é mesmo criar algo que eu consigo utilizar de várias maneiras e com diferentes peças, sem eu sentir constantemente a necessidade de comprar mais, mais e mais para no fundo satisfazer as minhas necessidades. Portanto, eu sinto que me portei muito bem nestas compras e espero que vocês tenham gostado muito de assistir a este vídeo. Sem dúvida que vocês vão muito ver estas peças a pararem pelo Instagram. Portanto, fiquem atentos, se ainda não me seguem no Instagram, passem por lá e assim ficam sempre a par de todas as novidades e dos meus look-its também que eu sei que vocês gostam de ver. Vou aproveitar este momento antes de me despedir de vocês, pessoal, para vos dizer que eu ando a seguir com umas ideias de fazer se calhar mais lookbooks aqui no canal. Portanto, digam-me aí em baixo algumas sugestões de coisas que vocês gostariam de ver dentro desse âmbito. Penso que se calhar vamos ter um lookbook brevemente de primavera, quem sabe, com algumas ideias para vocês experimentarem agora no início da primavera. Portanto, se tiverem mais alguma sugestão ou alguma coisa que vocês gostariam de ver, deixem aí nos comentários abaixo. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado, pessoal, que tenham um dia super iluminado e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!